Música Bem-vindo ao Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha tudo o que acontece na raça, reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o cavalo sem fronteiras. E no MMTV de hoje tem exposição especializada, Copa de Marcha com prova de maniabilidade e a segunda etapa do Caminhos do Marchador da ABC-CMM. Em Jaguariúna, no interior de São Paulo, a competição reuniu cavaleiros e amazonas experientes e estreantes. Uma estratégia é descobrir como funciona um pouco também. Seguir isso daqui arrisca com as velocidades, arrisca para ver se a gente consegue uma pontuação boa. Um percurso de 23 quilômetros, onde o que contava era regularidade. Água fresca em um dia quente. Olha o show que essa égua deu se refrescando no rio. Ai, que lindo! Adestramento, conjunto e emoção na prova de maniabilidade. Põe fora, põe fora! É uma prova que você sente o cavalo em todas as velocidades. Na cavalgada ecológica... 72 conjuntos inscritos. O que chama mais a atenção é que a cada etapa, novas pessoas participam do projeto. No norte de Minas, o segundo Clérion Marcha e Esporte repetiu o sucesso do ano passado. Muitos expositores e quase 100 animais inscritos de altíssima qualidade. Realmente, para mim, é uma marca maravilhosa. Eu me sinto extremamente orgulhosa. Eu estou extremamente feliz. Você vai acompanhar a vibração de um novo criador, estreante nas pistas, mas cheio de prêmios. Agora foi 100%, né? Concluímos o campeão dos campeões. Muito legal, muito bacana, muito feliz. No sul de Minas, 150 marchadores participaram da exposição de Três Corações. Muita dificuldade para escolher os campeões nas principais categorias. Cerca de 60 peões participaram da 46ª exposição especializada do Mangalarga Marchador, na cidade de Três Corações. E no quadro Curiosidades do Marchador, o instrutor de equitação Fernando Melo Viana mostra como melhorar o desempenho dos animais. Então ele tem que estar com a boca descontraída, igual ele está, a nuca flexível e a rédea totalmente livre. O MMTV já está no ar. O evento está na segunda edição, mas a julgar pelo número de expositores e de animais inscritos, já entrou para o calendário da raça. Estamos falando do Clérion Marcha e Esporte. Isso mesmo, provas de marcha e de maniabilidade. 11 categorias nas disputas em pista. E o que chamou a atenção, como vem acontecendo nos eventos do Marchador, foi a quantidade de gente nova na raça. Um final de semana diferente no norte de Minas Gerais. A festa foi boa para quem compareceu e apreciou a qualidade da marcha e a versatilidade do esporte no evento do Aras Clérion. 85 marchadores disputaram os títulos de melhores animais da região, um evento que já entrou para o calendário oficial da raça. Eu faço isso porque eu quero ter mais criadores perto aqui de mim. Eu acho que é um potencial gigantesco aqui. Tem cavalgadas enormes, até de 3 mil cavalos na região. Então, é um potencial, se não para criadores, mas para usuários do Mangalarga Embaixador. Criadores novos e tradicionais. Muitos vieram de Montes Claros, Pirapora e região. Outros vieram de Curvelo, Serro e região metropolitana de Belo Horizonte. Todos com o mesmo objetivo. Érica não desgrudou da cerca. Eu acho que é um estilo de vida, né? É uma escolha que a gente faz. Eu acho que hoje é o que me dá mais prazer. Para mim foi uma escolha. Sair de ser corretora de imóveis para estar aqui não tem preço, não. Isso aqui é tudo de bom. Paulo veio com os amigos conhecer o mercado do cavalo. Criador de gado Nelore, agora o fazendeiro de Montes Claros quer fazer parte da família do Mangalarga Marchador. A primeira coisa que eu achei interessante do Machador foi assim, é a união das pessoas, né? A gente começa a trabalhar com o cavalo, cruza um animal com o outro, vê a linhagem, começa a conhecer pessoas, trocar experiências e começa a fazer muita amizade. E tem a parte também de desenvolver em negócio. Então, o Mangalarga realmente hoje é uma marca, uma raça de cavalo que está indo para o mundo afora, né? Então, realmente é um negócio interessante. Na pista do Aras Clérion, 11 categorias dividiram a atenção dos visitantes. 5 categorias de fêmeas e 6 de machos. 75 animais inscritos só para a marcha. Dizem que a primeira pista a gente nunca esquece. Olha só a alegria do Vinícius. Ele e a família vibram com o cavalo adquirido há pouco tempo. É a primeira pista dos criadores do Aras Herança do Morro. A primeira pista nossa de potro, a gente ganhou também, a gente foi reservado campeão. E agora a primeira pista do Animal também, e a gente está com expectativa, está trabalhando bastante o animal, com bastante cuidado também, né? E a expectativa é grande. Enquanto isso, do lado de dentro, o juiz monta e avalia o requinte do Yuri. E no resultado da categoria Cavalo Adulto, deu o Animal do Vinícius uma satisfação para todos. A estreia, né? E o troféu foi muito bom, muito legal. E junto com os amigos ainda, muito bacana. O gostinho de uma estreia? Melhor possível, né? Não tinha como ser melhor do que essa, não. Felipe está na raça há apenas seis meses, mas já participou de outras pistas. Essa é a sua terceira, e já com o título de reservado campeão com cavalo, Heron da Serra Geral. A gente vem trabalhando em cima disso aí, a gente é novo, criador novo. A gente tenta melhorar cada dia o trabalho no Aras, para estar participando das pistas e tentando vencer. Uma pausa no julgamento, vamos para o galpão onde ficam as baias do Aras. É lá que o professor João Biondini recebe uma placa de homenagem pela contribuição ao criatório Clérion. Não deixa de ser um estímulo, né? Para a gente continuar a mana veterinária, o cavalo, que é um bicho muito interessante. Já estamos no segundo dia de evento e hoje os competidores vão enfrentar outra prova. A pista de areia do Aras está repleta de figuras para testar a funcionalidade do marchador. Animais e competidores afiadíssimos, prova acirrada, balizas, tambores, porteira, redil, ponte. E olha só o marchador fazendo tudo isso com destreza e com o cronômetro ligado. Já tinha feito uma? Não, brincando lá na fazenda, eu fiz brincando assim com os meninos lá, eu fiz a prova lá. Qual que é a diferença de fazer uma prova dela? São muitos detalhes da prova que a gente tem que ter muita atenção nos detalhes, senão a gente perde. Igual eu perdi no tambor ali duas vezes. É uma prova muito gostosa de fazer e mostra a versatilidade do nosso cavalo. E aqui como a Alice preza muito a parte esportiva do Mangalarca Marchador, a gente tem sempre treinado os nossos animais. Minha satisfação é muito grande e uma surpresa também muito grande pelo ânimo que foi a festa, ontem os concursos de marchas. Hoje a gente fazendo a prova de maniabilidade aí, muita gente participando e foi sem sombra de tudo uma festa muito legal. Ao final de um fim de semana inteiro dedicado ao marchador, ainda sobra tempo para sorteios e premiações. Cláudia ganhou uma bicicleta por ser destaque na apresentação dos animais. E os campeões do segundo Clérion Marcha e Esporte foram. Na maniabilidade, Roberto Pereira, montado em Profeta de Clérion, levou o primeiro lugar. Em reservado, Sérgio Saraiva com Sabre Fórum. No concurso de marcha, Campeonato Fêmea. Festa de Alcateia foi a grande campeã das campeãs de marcha. E a reservada, Seta Elfar. No grande campeonato dos machos, o cavalo requinte do Yuri foi o campeão. Batuque do Baiano ficou com o título de reservado. Olha a alegria do Vinícius de novo. Agora foi 100%, né? Concluímos o campeão dos campeões. Muito legal, muito bacana, muito feliz. É essa alegria que motiva vocês, criadores, a ingressarem mesmo para a raça? Claro, porque é muito treinamento, é muito treinamento. O peão mesmo, nosso, ele ficou puxando o cavalo até de madrugada, fazendo aquecimento, alongando ele. E aí na hora que ganha é o esforço, né? É a compensação do esforço que a gente fez, é muito legal. Nós temos que agradecer, assim, profundamente, né? O esforço de todos. E realmente, para mim, é uma marca maravilhosa. Eu me sinto, assim, extremamente orgulhosa. Eu estou extremamente feliz. O segundo evento, então, já está virando uma tradição, né? É, já estão me cobrando o terceiro. Vai ser? Eu acredito que sim. E para você não perder nenhum evento do Manga Larga Marchador, confira a nossa agenda no Fique Atento. A exposição especializada de Fortaleza, Ceará, que começou hoje, vai até o dia 6 de outubro. A nona exposição especializada de Barra Mansa, Rio de Janeiro, vai ser realizada entre os dias 3 e 6 de outubro. A cidade de Sacramento, Minas Gerais, recebe a quarta Copa de Marcha da Raça, no dia 5 de outubro. Também no dia 5, acontece o 19º Campeonato de Marcha Interfazendas, em Lagoa Santa, Minas Gerais. A terceira Copa de Marcha de Juiz de Fora, Minas Gerais, é destaque no dia 6 de outubro. A 32ª Exposição Estadual de São Paulo, acontece em Ribeirão Preto, entre os dias 9 e 13 de outubro. A cidade de Curvelo, Minas Gerais, recebe a sexta Exposição Especializada da Raça, entre os dias 9 e 12 de outubro. Em Bragança Paulista, vai ser realizada a terceira Exposição Especializada do Núcleo Bandeirantes, entre os dias 10 e 12 de outubro. A segunda Copa de Marcha de Formiga, Minas Gerais, acontece no dia 12 de outubro. Também no dia 12, a cidade de Governador Valadares, recebe a primeira Copa de Marcha do Núcleo Leste Mineiro. Na mesma data, vai ser realizada a primeira etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas, em Conceição do Rio Verde. A 32ª Exposição Especializada de Itabu, na Bahia, é destaque entre os dias 12 e 20 de outubro. E a terceira etapa do projeto Caminhos do Marchador, acontece em Santa Luzia, Minas Gerais, entre os dias 18 e 20 de outubro. Não deixe de nos visitar no YouTube, anote aí o endereço, youtube.com.br emmarchador.tv. E você pode nos seguir também no Twitter, twitter.com.br abccmm. E veja no próximo bloco, um show de versatilidade e desempenho na segunda etapa do projeto Caminhos do Marchador 2013-2014 da ABC-CMM. Dessa vez, cavaleiros e amazonas percorreram as belas trilhas de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Na primeira parte da reportagem, vamos mostrar como foi a cavalgada planilhada, em que é preciso sincronizar cronômetro, cavalo, cavaleiro e terreno. É pessoal, tem muita coisa legal no programa de hoje, hein? Segura aí que a gente volta já já. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum. Crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Manga Larga Marchador. Crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Caminhos do Marchador da BCCMM se tornou um dos principais programas da raça. É um evento que reúne a família numa competição saudável de marcha e funcionalidade, num contato íntimo com a natureza. A segunda etapa da disputa foi em Jaguariúna, no interior de São Paulo. E reuniu um grande número de novos apaixonados pelo marchador. No primeiro dia de competições, a trilha escolhida para a cavalgada planilhada foi um espetáculo para ninguém botar defeito. Veja na reportagem de Manuela Drummond. É sábado, primeiro dia de competição. 23 quilômetros de trilhas esperam cavaleiros e amazonas. Hoje é cavalgada planilhada. Cerca de 40 PCs ao longo do percurso indicarão as velocidades médias para os animais. Antes a gente não tinha esses tempos, a gente tinha que calcular. A gente ficava à noite aqui bastante tempo calculando. Agora eles já estão fornecendo isso para a gente. Aí a gente já chega aqui, já está ali na porta da baia. A gente copia, passa para as planilhas. Ficou bem mais fácil desse jeito. O objetivo agora então é seguir isso daqui à risca, com as velocidades à risca, para ver se a gente consegue uma pontuação boa. A expectativa é a melhor possível. A gente sempre entra tentando fazer o melhor, né? Mas nem sempre consegue. Às vezes algum colega nosso pode conseguir e nós ficaremos satisfeitos da mesma maneira. Concentração é fundamental. E a colaboração da equipe nem se fala. Como é que vai ficar essa divisão das equipes? Quem fica por conta de quê? Na verdade é o seguinte, isso aí é aleatório. Eu, por exemplo, vou sair com mais dois. É no máximo quatro. O meu filho vai sair com ele e mais um companheiro. Então é questão de conjunto, de afinidade. Para quem nunca fez... A primeira vez participando, a estratégia é descobrir como funciona um pouco também. Mas é muito... Mais para passear, é gostoso. É legal que é uma competição junto. Nove horas. Animais numerados. GPS em mãos. Ou melhor, na cintura. Planilha para navegação. É hora de começar o percurso. Expectativa para hoje. Melhor possível. É nós na fita. Cinco, quatro, três, dois, um, vai. Boa prova. Ao passo, as equipes vão saindo. Rumo às belas trilhas em Jaguariuna. Os primeiros quilômetros são todos no Aras Maripá. Um lugar lindo. Nessa cavalgada, as velocidades no percurso podem variar entre 6 a 24 quilômetros por hora. E tudo precisa estar sincronizado com a planilha. Os PCs que estão nas placas indicativas e os animais. Chegamos ao neutro. Local para refrescar o animal e o competidor. Afinal, encarar um calor de 34 graus em São Paulo não é fácil. Olha só a égua do Mauro Sérgio. Não aguentou tanto calor. Entrou no rio. Eu posso pôr o sofá para o fesco de sair? Ele vai deitar de novo, hein? Posso pôr o sofá para o fesco de sair? Vai deitar. Vai deitar, deitou. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nessa pausa, conhecemos o Gil, criador há mais de 30 anos. Nunca tinha participado do projeto. É muito interessante, porque você tem que trabalhar a regularidade de cada animal. Aí você vê o andamento e não adianta você correr ou não correr, mas você tem que seguir uma regularidade. Isso é muito interessante e você também aproveita a paisagem. Quer dizer, você consegue fazer tudo isso. Aprova e aproveitar. Depois do bate-papo, vamos continuar nossa planilhada. Passando entre o gado... E olha só essas erosões ao longo do percurso. No caminho, encontramos também a família Tess. Marido, minha filha e meu filho, que foi vice-campeão. Aí ele está com outra turma, a turma dos feras. Já não quer mais andar com a gente, não. Ao final de três horas e meia, a turma vai chegando ao Aras Maripá. Até dá pena, porque os cenários são muito bonitos. Um lugar maravilhoso, sensacional, muito bonito. O ano passado eu não fiz essa trilha, mas esse ano eu lutei para fazer, né? Porque tinha me falado que era muito bonita e realmente muito tranquila, entendeu? Não tem, assim, que eu te falo, lugar perigoso para passar. Vale a pena. Água, vete-cheque, pausa para o descanso. Ainda tem maniabilidade e concurso de marcha. Mas vamos ver tudo isso daqui a pouco. Outro projeto importante da ABCCMM são os cursos de qualificação para criadores, estudantes e profissionais que lidam com a raça. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso cavalo, anote aí os próximos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos. O curso para novos criadores acontece em Congonhas do Norte, Minas Gerais, entre os dias 4 e 6 de outubro. Já o segundo módulo do curso para novos criadores é destaque em Barbacena, Minas Gerais, entre os dias 11 e 13 de outubro. O curso para universitários acontece em Vila Velha, Espírito Santo, entre os dias 11 e 13 de outubro. A qualificação dos profissionais que lidam com a raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica é destaque em Vitória da Conquista, Bahia, entre os dias 11 e 13 de outubro. E coloque também na sua agenda, você não pode perder o 27º Campeonato Brasileiro de Marcha, o CBM, que vai acontecer em Salvador, Bahia, entre os dias 3 e 8 de dezembro. E para a festa ficar completa, os criadores e expositores baianos vão receber o 5º Marchador Fest, o Oscar da Raça, no dia 6 de dezembro. Então arrume suas malas e prepare os animais para não perder esse momento tão especial, uma dupla confraternização do Manga Larga Marchador. E no próximo bloco, a exposição especializada de três corações em Minas Gerais. 150 animais em busca dos principais campeonatos. Muita gente nova na raça. Eu criei cavalos apenas um ano e a gente ainda está aprendendo, né? Aprendendo com os criadores mais experientes. 80 expositores do sul e do sudeste do país mostraram a união entre criadores e profissionais que lidam com o marchador. A gente volta já já, o intervalo é rapidinho. Jamal do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Sua filha, a rendeira do conforto. Sua filha, a rendeira do conforto. Sua filha, a rendeira do conforto. Sua filha, ironia do Brasil. Música Música Sua filha, Videira do Conforto. Música E seu filho, Vidal do Conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Música A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equímetros. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e manga larga marchador, crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Música Pela comodidade. Música Aras Elfar, criatório de grandes campeões. Música E o melhor de tudo, direto do sul de Minas. Música Minas Gerais tem café, tem leite, pão de queijo e uma agropecuária forte. Tem também tradição no futebol e a base genética que deu origem ao manga larga marchador. Que tal juntar tudo isso num só evento? Foi o que aconteceu na 46ª Expo 3 em Três Corações, terra do Rei Pelé. Mais uma vez, o marchador exibiu grandes números. 80 expositores, 150 animais e a qualidade que já é marca registrada da região. A reportagem é de Felipe Malaco. Música Estamos em Três Corações, região sul de Minas Gerais. Logo na entrada do município, por homenagem a Pelé, da cidade onde nasceu o Rei do Futebol. As placas, praças e até os orelhões reverenciam o esporte mais popular do país e o craque brasileiro. Três Corações também é conhecida pelos rebanhos de gado leiteiro e gado de corte. Na agricultura, a força está no milho e no café. Tudo isso marcou a 46ª Expo 3, realizada no Parque de Exposições da cidade. O Mangalarga Marchador, cavalo oriundo da região sul-mineira, também marcou presença com a especializada da raça. A conversa que você escuta aqui pra todo lado, eu acho que você deve ter andado aí, você deve estar escutando. O nível está alto. Nós estamos com um campeão nacional aqui dentro do parque aqui. Está top, o nível está alto, está bom demais. 150 marchadores foram inscritos na competição. Destaque para o julgamento do concurso de marcha Égua Jovem, o mais disputado com 14 animais. A égua, vida dos pratas, foi a campeã. O mérito da vitória foi para o ferrador do Aras RRC, Maurílio Moreira. A égua tinha perdido a ferradura do membro posterior esquerdo durante a viagem de São Paulo para Minas. Maurílio ferrou o animal novamente com precisão para garantir a vitória do criatório RRC. A gente somamos a equipe em função de um objetivo só, que é vencer. Todo andamento do cavalo vem do casco, né? Se não tiver casco saudável, você não tem andamento. Então, eu acho que o trabalho de ferrador é uma coisa muito importante dentro do Aras. Nós já sofremos muito, agora estamos acertando bem. Casco do tamanho certo, na posição certa, quer dizer, é importantíssimo. Isso daí a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus e a equipe toda, a RRC. Assim como o Ricardo, outros 80 expositores do sul e sudeste do Brasil trouxeram animais para três corações. Mas para preparar, aquecer e apresentar com qualidade 150 animais nos concursos de marcha, o número de peões também tinha que ser alto. Cerca de 60 peões participaram da 46ª Exposição Especializada do Mangalarga Marchador na cidade de Três Corações. Vindos de diversos cantos do Brasil, a vida de cada um deles acabou se encontrando com a raça. O encontro de Edgar aconteceu graças a um forte investimento da ABCCMM na mão de obra. Edgar se profissionalizou no curso de formação por competência do Mangalarga Marchador, na cidade de Itabira. Logo depois de formado, foi trabalhar no Aras Pinhalense. Com a égua Havana das Águas JM, Edgar fez a sua segunda apresentação como profissional da raça. Eu sempre mexi com cavalos, mas nunca fui voltado com a raça Mangalarga Marchador não. Tinha alguns lá que eu tinha sem treinamento. Aí eu fiz um curso de doma com o Rodrigo, o Rodrigo Mão. Fiz um de equitação, aí me indicou para esse curso de formação por competência, graças a Deus eu certinho. Aí o Helder fez a ponte entre o Luiz Otávio aqui e estamos aí. Ainda não foi desta vez que Edgar subiu no palanque. Mas o criador Luiz Otávio confia no potencial do novo empregado. Eu criei cavalos apenas um ano e a gente ainda está aprendendo, aprendendo com os criadores mais experientes. E a evolução dos animais do Aras Pinhalense foi visível, desde a chegada do Edgar, como o nosso treinador lá do Aras. Eu creio que com o passar dos tempos, essa evolução será cada vez maior e a gente sonha inclusive com o nacional e tudo mais. E dê bons frutos então, na sua opinião? Se Deus quiser, a gente espera isso. 17 campeonatos de marcha e de categoria foram disputados para classificação entre os grandes da exposição. Entre as éguas, a campeã das campeãs de marcha foi Odisseia de Sambaqui. No campeonato adulto da raça, Galileia do Expoente foi a melhor. Já entre os machos, vitória dupla para o cavalo Crisma 53. O garanhão faturou o campeonato dos campeões de marcha e o adulto da raça. Parabéns ao núcleo do sul de Minas Gerais pela festa organizada para o Mangalarga Marchador. E mais uma especializada na cidade de Três Corações. Na terra do rei Pelé, foi a vez da raça Sem Fronteiras exibir nobreza e majestade. E você já sabe, leilão do Mangalarga Marchador tem que ter a chancela da ABCC-MM. Por isso, anote os próximos eventos da raça e faça bons negócios. Daqui a pouco, às 9 da noite, a Leilão Norte e a Sergema organizam o primeiro leilão virtual Paranambuco e Convidados. No dia 2 de outubro, a Agreste apresenta o primeiro leilão virtual Excelência da Marcha. O remate às 9 da noite. No dia 3, a Pupi Leilões promove o leilão virtual Tradição Sumineira. O evento é às 9 da noite. No dia 8 de outubro, a IES Acessoria realiza o terceiro leilão virtual Iuri. O remate às 9 da noite. No dia 10, a Triples Eventos organiza o primeiro leilão virtual VAP. O evento é às 9 da noite. No dia 13 de outubro, a Pupi Leilões apresenta o leilão virtual Maratuan e Convidados. O remate às 9 da noite. O terceiro leilão online Aras do Ioiô acontece no site da Atualitar Agro Negócios até o dia 8 de outubro. No site da Marcha News, o destaque é o leilão Narciso até o dia 10 de outubro. No marchadoronline.com.br, você confere o primeiro leilão online Flashback até o dia 14 de outubro. O primeiro leilão online Paraná da Marcha é destaque no site da Marcha Brasil até o dia 25 de outubro. E começa no dia 2 de outubro no site da Pupi Leilões o leilão online Aras EAO. O remate vai até o dia 14. E atenção, a ABCCMM aprovou alterações importantes no regulamento dos núcleos de criadores. Veja o que mudou na realização de eventos e também na pontuação do ranking. Com as mudanças, os núcleos só poderão promover exposições, copas de marcha e outras atividades fora de sua área de atuação com licença especial da ABCCMM. Para efeito de pontuação no ranking, passam a valer o convênio com a Fazenda da Esperança na recuperação de dependentes químicos, o gradenciamento de associados no projeto Sela Verde de Manejo Sustentável e a realização de provas sociais, que promovam a integração da família nos eventos da raça. Essas competições passam a se chamar Prova de Marcha dos Coronéis, das Amazonas e dos Mirins. Para contar pontos, é preciso um número mínimo de cinco participantes. Essas alterações já estão em vigor desde a última exposição nacional. E no próximo bloco, a empolgação dos participantes da prova de maniabilidade durante a segunda etapa do Caminhos do Marchador 2013-2014, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. E a tranquilidade da cavalgada ecológica, a família, os amigos, a natureza e o marchador. Para que mais? Eles vêm, eles vêm. Eu estou apaixonado por isso. Eles vieram prestigiar e eu fico muito feliz com isso. E no Curiosidades do Marchador, o instrutor de equitação, Fernando Melo Viana, dá dicas para melhorar o desempenho dos animais. A gente tem dois exercícios simples de equitação, que é descontração no maxilar e rédea livre. Segura aí que o MMTV volta em seguida. A maior indústria de ração do país e a maior raça do Brasil brindam um interesse em comum, crescer junto com o país. A Guabi faz parte da evolução da equidocultura, investindo no desenvolvimento da nutrição. A Guabi está preocupada em formar campeões. Desenvolvendo produtos que exploram 100% o potencial genético dos equidocultores. E vem desenvolvendo uma nutrição de excelência para a equidocultura nacional. Guabi e Mangalarga Marchador crescem juntos com pesquisa, produto e cavalo 100% nacional. Ion do Conforto e sua descendência. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Seu filho, o Sertão do Conforto. Seu filho, o Sertão do Conforto. Seu filho, o Universo do Conforto. Seu filho, o Urutu do Conforto. E suas filhas, a Cássia e a Argola do Conforto. Aras Conforto, raça do sul de Minas, desenvolvida em São Paulo, com um toque carioca. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Marchador. No quadro Curiosidades do Marchador, o instrutor de equitação Fernando Melo Viana dá mais uma dica sobre o uso correto da embocadura. Semana passada você viu que alguns profissionais usam equipamentos como freio e hibridão de forma errada. Querendo melhorar o desempenho do animal, eles podem prejudicá-lo. Hoje o Fernandinho mostra como é possível obter bons resultados na equitação sem recorrer a artifícios. A gente tem dois exercícios simples de equitação, que é a descontração do maxilar e rédea livre. A descontração do maxilar é exatamente o cavalo, pode fazer aí Rodrigo, mascar a embocadura e deixar a boca bem descontraída e o famoso ceder à nuca. O segundo exercício, Rodrigo, eu queria que você fizesse a rédea livre. A rédea livre é um exercício muito simples. O cavalo saber andar com a boca descontraída, igual ele está ficando, e com a rédea totalmente sem apoio. Ou seja, não fica aquela dependência entre a boca do cavalo e a mão do cavaleiro. Repare a rédea, que a rédea fica totalmente em guirlanda. É uma rédea... Ou seja, o cavalo não depende daquele apoio firme do cavaleiro para andar. Então ele tem que estar com a boca descontraída, igual ele está, a nuca flexível e a rédea totalmente livre. Então aqui a gente está simulando um concurso de marcha. Se o cavalo quiser pesar nessa hora, aí o cavaleiro faz a rédea livre. Pode fazer pouco ou muito, dependendo da intensidade. Repare a rédea livre. Ou seja, ele está tirando o peso da boca do cavalo. O cavalo descontrai a boca, igual ele está descontraindo, e a rédea livre. Depois ele ajusta de novo a rédea e apoia com a leveza que ele quer. Ou seja, você regula o peso da rédea com exercício simples corretivo. Em uma das provas, muita adrenalina para passar pelas figuras da maniabilidade. Em outra, alegria de participar de uma cavalgada por trilhas escolhidas a dedo no interior de São Paulo. Só o marchador proporciona tudo isso. Reunir a família para competir em provas esportivas e também aproveitar a natureza, montando no cavalo sem fronteiras em cenários deslumbrantes. Acompanhe. A prova de maniabilidade cria ansiedade entre os competidores. Nossa, coração na boca. Medo de errar, né? Dá muito nervoso. Mas quando os competidores entram na pista, eles só pensam em fazer bonito. E correto. Tambores, balizas, ponte, porteira. Pega a mão mais curta. Isso. E quem disse que as provas são só para os treinadores? De fora, põe de fora. Olha só o desempenho do criador, Valdemar Pelegrino. Gostei, gostei. O criador tem que participar? Ah, tem. Tem que participar, tem que trazer a família. Essa turma que está aqui é especial, é nota 10. A empolgação é grande e a turma aqui de fora dá aquela forcinha. O criador Carlos Rodemburgo participa pela primeira vez do Caminhos do Marchador, embora seja criador há muitos anos e observou que essas provas são apropriadas para a raça. Eu já fiz muito enduro no passado, cross country, há muitos anos atrás. Mas hoje eu voltei. O Marcelo me pressionou, vamos fazer. Eu sou muito amigo dele, a gente está aqui vizinho também. Eu me motivei para vir e adorei. Gostei muito. É uma prova que você sente o cavalo em todas as velocidades. É uma oportunidade de você entender o seu cavalo melhor. Você poder ter a sensibilidade de como é que ele está a 6 por hora, a 9 por hora, a 12 por hora, a 21 por hora. Quem veio conferir as provas de perto foi o presidente da BCCMM, Magdi Chate. Começa a somar pontos do ranking, aqueles que são famintos do ranking vão começar a participar para disputar essas provas que são fundamentais para nós. Nossa equitação, nossos filhos, nossas mulheres, nossos amigos, nossos criadores. Aliás, tem convidados aqui que não são associados e participar desse evento para nós é fundamental. Porque amanhã vai nascer daqui os grandes criadores, os grandes associados, sejam mulheres ou filhos dos associados que hoje estão atuando com a gente aqui. Um sucesso que está entrando para a história do marchador. O sábado de competição foi ficando para trás. Agora é esperar o domingo. Domingo, dia de cavogar tranquilo. É a cavogada e ecológica. É só curtir o marchador, os amigos e a natureza. Olha só o que eles fazem para estar aqui. Cada um cuida do seu animal e é levantando cedo para passar ração, escovar, selar. Acho que isso faz o ambiente legal do cavalo nessa prova, né? Está gostando? Muito, muito. Segunda vez e vamos sempre que der. E para aqueles que sempre acompanham, o sucesso é garantido. Tem, cada vez está melhor isso aqui. A festa está ficando muito bacana porque a gente acaba conhecendo todo mundo. E é um final de semana muito legal, né? Você tem a oportunidade de passar os dois dias com o teu cavalo, com os teus amigos. Tem um pouco de competição, mas tem muito mais o lado do prazer, da cavalgada, do divertimento, da bagunça, da festa. E é muito bacana, é muito legal, vale muito a pena. A cavalgada vai se embrenhando pelas trilhas, desbravando terras, subindo pelas serras paulistas. Hoje, os animais serão avaliados na sua forma mais natural. 72 conjuntos inscritos. O que chama mais a atenção é que a cada etapa, novas pessoas participam do projeto, proporcionando mais fomento e mais divulgação da raça. Tivemos um volume aqui de 50% de pessoas realmente novas. Esse é o projeto ganhando consistência, é a divulgação que vem sendo feita. As pessoas estão descobrindo o prazer de participar do Caminho do Machador, o prazer de montar no nosso cavalo e, principalmente, é o que eu tenho falado sempre, isso aqui é o único esporte que nós podemos participar com a família. Chegada ao Aras Maripá. Marcelo Batista, que recebeu todos os competidores em mais um fim de semana, fala da emoção em participar montado de um projeto como esse. Eu fico muito feliz, porque eu passei, eu estou passando, né, esse conceito das provas com as quais nós começamos quase solitários em Minas Gerais, no meu cantinho, próximo ao Maripá, lá no Rochedo de Minas, né, e agora em São Paulo, que é uma pedida até da associação, eu sou o único que está fazendo em dois ambientes, né, eu faço em Minas e faço aqui em Jaguariúna, né. Mas a gente se esmera em querer receber e o povo, essa é a minha gratidão com o povo, não sabe, eles vêm, eles vêm. Eu estou apaixonado com isso, eles vieram prestigiar, eu fico muito feliz com isso. É hora de conhecer os campeões. Na cavalgada planilhada, Fernando Vieira, com o animal Herdade Eros, foi o campeão. O garanhão grafite JJL foi o melhor marchador na competição. Com um tempo de um minuto e cinco segundos, Tadeu Domingues e Naip FFC levaram o prêmio de campeão na maniabilidade e também na categoria Master. Na Mirim, os irmãos Pedro e Júlia Linhares foram os campeões. Pedro, em primeiro, com Valete da Escândia. E Júlia, em segundo, com Lara Quinta do Redentor. Marcela Monteiro, em grafite JJL, foram os campeões na categoria feminina. Na categoria adulto, Murilo César foi o campeão, com o animal Cigano FK. E na aberta, o Wellington Santos, o Fumaça, foi o campeão com gravura da SAB. Difícil mesmo foi segurar tantas medalhas nas mãos. A família que veio de Vassouras, Rio de Janeiro, faz questão de participar de muitas etapas. Esse é o resultado. É um prazer a gente se deslocar quase 500 quilômetros. Viemos de trailer, dois trailers para trazer os animais. Nós fizemos a prova nos nossos animais e tivemos o resultado. Foi maravilhoso. Isso é muito gratificante? É muito gratificante. Eu tenho vários amigos que ficam vendo depois o resultado e não tem coragem de fazer. Como nós vamos fazer a etapa agora em Barra do Piraí, eu estou convidando, convocando os amigos que são cavaleiros, que fazem cavalgada, para participar do Caminhos do Marchador. É um grande evento. Convido todos de Barra do Piraí, do Estado do Rio, que vai ser a primeira etapa no Estado do Rio, no último final de semana de outubro. Nós temos um negócio chamado Ouro e Pó. Ouro e Pó. Nós temos um manga larga machador. E não deixe de acessar o novo portal da Assessoria de Comunicação da ABCC-MM. Lá você pode rever os programas do MMTV, acompanhar as últimas notícias sobre a raça e fazer a assinatura da revista Manga Larga Marchador. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto